O que acontece quando o agente de trânsito se acha mais importante daquele que paga o seu salário, que é o pagador de impostos? O agente de trânsito está na cidade para pôr ordem, não para ser melhor que ninguém. Em relação ao comportamento dos agentes de trânsito da cidade de Santo André, na qual eu considero que em muitos casos eles passam do limite no trato com o cidadão. Claro que é uma função específica, claro que é um departamento importante, claro que a gente precisa de agentes de trânsito nas ruas para que ajude o tráfego de carros a fluir. Porém, o que eu venho observando por experiência própria, por observar experiências de cidadãos, de forma geral, a tratativa é feita num tom muito acima de uma boa educação, um relacionamento que a gente espera do poder público, isso que o agente é um representante do poder público, para o pagador de impostos, na qual muitas multas que são aplicadas na cidade são multas que poderiam ser meras advertências. O objetivo da cidade é passar o rodo no bolso do cidadão mesmo, multar todo mundo, mesmo que por um erro pequeno que pode ser advertido? Pior, quando o cidadão vai tentar se explicar, não tem explicação, tem grosseria, tem fala grosso, tem até xingamento. E eu observo, inclusive, aqui indo almoçar no centro da cidade, quando ficam os agentes tentando agilizar o trânsito para a saída da escola. Já vi guardas de trânsito, agentes de trânsito, xingando um motorista. Então chama a atenção que eu tenho certeza que o Paulo Serra desconhece isso. Talvez o secretário de mobilidade também desconheça. Então cabe a nós, vereadores, observarmos o que acontece nas ruas, o que acontece quando o agente de trânsito se acha mais importante daquele que paga o seu salário, que é o pagador de impostos. O agente de trânsito está na cidade para pôr ordem, não para ser melhor que ninguém, e para ser justo também. Não é porque ele tem autoridade de multar, que ele pode ser grosso, que ele pode aplicar multas indevidas. E eu estou falando isso em nome de muita gente da população de Santo André, que reclama para mim. Eu peço para que o secretário de mobilidade observe o que vem acontecendo. Já tive até o ponto quase de convidar o secretário de mobilidade para vir aqui conversar sobre o tema nessa casa. Não sei se vai ser necessário. Se for, eu farei isso. Eu não admito ninguém, seja político, seja funcionário público, seja servidor público, seja alguém que seja um comissionado. Eu não admito que ninguém que esteja no poder público tenha atitudes superiores àquele que, de fato, são os verdadeiros heróis da nossa sociedade, são os que pagam impostos. Outro ponto, presidente, é a questão de varrição das ruas da cidade. A Semasa, teoricamente, teoricamente, é responsável por varrer todos os bairros da cidade. Pergunto às vossas excelências aqui, Qual foi a última vez que o seu bairro foi varrido pela Semasa? Dependendo do bairro, toda semana. Dependendo do bairro, só às vésperas das eleições e olhe lá. Fiz um requerimento aqui para entender qual é a frequência prevista de varrição de cada bairro. Quantas vezes por semana temos que ter varrições nos bairros? E quantas vezes, de fato, o serviço vem sendo prestado? Se no papel está dizendo que esse serviço vem sendo prestado toda semana, temos uma situação, assim, espiritual na cidade. Porque o serviço é executado, mas ninguém vê ele sendo executado. Aí eu vou chamar o nosso amigo espírita aqui da casa, talvez ele tenha uma explicação. A gente paga para ter uma cidade limpa? Agora, se a Semasa, que teoricamente deve prestar esse tipo de serviço, não tem braços para isso, está aí a iniciativa privada para ser contratada. Então, são dois temas importantes. Primeiro, a educação dos agentes de trânsito na cidade, que não tem que se tratar nenhum munícipe com desrespeito. E segundo, onde estão os varredores de rua? Aonde?